Vou já filmar Truvão Vê mais um canto aí Que é pra eu filmar o trovão Aê Filmar o trovão aqui pros fãs dele Olha Também tá numa fome da peste O passado ele vai comer Eu sei que começou a filmar Eu sei que o meu culeiro tá rapando 21 O importante é chantagem